Salve meus amigos, que é o Alter Belarmino, temos essa linda série ouro, escandale, com tampa novinha, toda polida, revisada, tá maravilhosa, acho que é o melhor 80 baixos que a gente já teve aqui na loja, linda, linda, vamos fazer um vídeo demonstrativo pra vocês, tá bom? Um, dois regiços na baixaria e sete no teclado. Salve meus amigos, agora com o instrumento no peito, ó a pressão de fole. O instrumento todo já passou por revisão, por alimento, por isso que ela tá linda, maravilhosa, toda brilhando. Só tá faltando um tocador. Então já agradeço por acompanhar o nosso trabalho. Mais um instrumento disponível aqui na tomate acordeons, por você que procura uma fomba com segurança, procedência, como é de conosco. Sempre instrumentos italianos de qualidade. Vou demonstrar os tindos rapidamente agora. Clarinete Basson 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 . . . . . . Baixaria . . . O mais agudinho, o mais grave . . . . . . É isso, meus amigos. . . . Esse instrumento não deu nem para esquentar a estante. Fala aí, Astéria, para quem vai esse instrumento? Ele vai para o Razael dos Santos, lá de Alvorada do Oeste, Rondônia. Olha que show! Parabéns, querido! Esse instrumento, então, meus amigos, já está vendido. Indo lá para o Razael, em Rondônia. Um forte abraço. Muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho. Vocês precisando de instrumentos de qualidade, comprar com segurança. Entre em contato com a gente, tá? Nosso telefone e WhatsApp. Trabalhamos com o mesmo número. É o 27, DDD do Espírito Santo, 99931-8398. Repetindo, 27, 99931-8398. E acessando o site, tomateacordionso.com.br, vocês conhecem tudo que a gente tem disponível aqui na loja. Loduca, Juliette, Pau Soprani, Sétimo Soprani, Imperial, Escandale, Piatanese, Petosa, Galante, Morbidone, Kastler, Sonola. Gente, é muito instrumento de qualidade. Segunda de voz, minha iniciante. Terça de voz reduzida. Muito bacana também. Quarta de voz. Nós temos terça com uma ressonância. Uma dica, meus amigos. Uma terça com uma ressonância já fala muito mais bonito do que uma quarta, tá? Devido a ressonância estar no basson, deixando encorpado todos os timbres, master, bandoneon, acordeon, entre outros. Terça com dupla ressonância, melhor ainda. E se puder pegar uma quarta com dupla, aí sim é um sonho realizado. Fiquem com Deus. Cuide de seus instrumentos. Cuidem, né? No plural, com muita gente assistindo a gente. E precisando, só ligar, estamos à disposição. Um abraço, valeu! Razael, que esse instrumento proporcione muita alegria e satisfação na sua vida, querida. Cuida muito bem dela, tá? Lembrando, ela deve ficar sempre nessa posição. Nunca tombada pra frente ou pra trás, tá? Terminou de tocar, guarda no bag pra não entupir as vozes, não pegar poeira. Outra dica também, evita a umidade, cachoeira, beira de praia, piscina, pra manter ela sempre com a madeira enxugadinha, pra evitar das vozes enferrujarem. Você vai ter sanfone aí pro resto da vida. E qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela preferência. Um forte abraço, querido, e bons estudos. Olha que bacana. Razael, que não é bobo nem nada, já fechou um bag profissional também, pra proteger o melhor seu instrumento. Esse bag, ele já tá na terceira geração, a gente busca sempre melhorar. Super acolchoado, reforço no pezinho, essa lona aqui do fundo, ela é mais grossa, porque ela tem contato com o chão. Alça reforçada, costura lateral pras costas. Bolso, precisar guardar cabo, aqui, bolso frontal também, botar livro, partitura, duas partes separadas. É isso, meus amigos. Quem ama, cuida. Tá viajando agora, seu instrumento. Finalizando aqui, muito bem embalada, como sempre. O acordeon já sumiu, o bag também. As correias separadas aqui. Breve, breve, tá aí em Rondônia. Toda maravilhosa. Tchau.